Baleias São os maiores animais do mundo Você sabia que as baleias são os maiores animais que já viveram na Terra? Algumas baleias azuis podem ser até tão compridas quanto três ônibus escolares? Não são peixes Apesar de viverem no oceano, as baleias não são peixes Elas são mamíferos, assim como nós Elas têm pulmões e precisam subir à superfície para respirar Baleias comunicam-se por canções As baleias cantam canções incríveis debaixo d'água Cada grupo de baleias tem sua própria canção Que usam para se comunicar com outras baleias Algumas baleias, como as orcas, são famosas por seus saltos espetaculares Elas podem pular para fora da água e girar no ar Migradoras incríveis Muitas baleias viajam longas distâncias todos os anos Elas nadam milhares de quilômetros para encontrar comida e águas mais quentes Baleias azuis se alimentam de cril As baleias azuis, as maiores de todas, se alimentam de pequenos animais chamados cril Elas podem comer até 4 toneladas de cril por dia Baleias têm corações gigantes Os corações das baleias são enormes O coração de uma baleia azul pode ser tão grande quanto um carro pequeno e pesar tanto quanto um elefante Fossas de baleias As baleias podem mergulhar muito fundo Acredita-se que algumas baleias possam descer a profundidades maiores que 3 mil metros? As baleias também dormem Assim como nós, as baleias precisam dormir No entanto, elas descansam um lado do cérebro de cada vez Para poder continuar nadando e respirando Cuidemos das baleias Infelizmente, algumas baleias estão em perigo por causa da poluição e da pesca É importante cuidarmos do nosso oceano para proteger essas criaturas incríveis